Vou passar a palavra, então, para o professor Nildo Ulrichs, da Revolução Brasileira. Bueno, camaradas, prazer estar aqui. Felicito os policiais, o Movimento Policiais Antifascismo, por esse segundo congresso extraordinária iniciativa. Agradeço ao camarada e entranhável amigo Zacone pelos convites, oportunidade em que revejo grandes camaradas aqui do Rio de Janeiro e, e, sobretudo, o Movimento Policiais Antifascismo, minha querida Janaína, Denilson e tantos outros que estou conhecendo aqui. Cumprimento os camaradas da Mesa Latuf, camarada Mauro, Adalva, para quem me escuta pela segunda vez, camarada João Pedro, Kleber, prazer estar aqui com todos vocês e todos aqueles que estão nos escutando para discutir esse tema, como construir a luta antifascismo no Brasil. Quando eu fui convocado para discutir esse tema, digo convocado pelo movimento, pelo camarada Zacone, é uma convocatória, venho aqui para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro continua sendo, a meu juízo, o tambor do Brasil, um Estado que pode ser herege, está muito ensemismado pelo efeito da crise, mas o Rio de Janeiro sempre cumpriu uma função, que é alertar o Brasil dos grandes perigos. Eu queria modestamente contribuir com quatro ou cinco pontos que me parecem fundamentais para a estruturação da luta antifascismo no Brasil. E o primeiro deles é nos reconhecer como parte da pátria grande da América Latina. Nós estamos metidos na mesma crise. Observem, meus camaradas, como governos de distinto tipo e orientação estão entrando em colapso na América Latina. Não é por acaso isso. Não é por acaso que o governo de Lenin Moreno, que foi eleito por Rafael Corrêa, entrou numa crise gigantesca, com tremendas manifestações de massa que fizeram ele retroceder em um conjunto de pontos. E no outro lado, Sebastião Pineira, um claro proto-fascista, tanto quanto Bolsonaro, que entra em colapso no primeiro ano de governo. E se nós colocarmos a discussão da Bolívia, em que Evo Morales tragicamente renuncia sem convocar o povo para a luta, numa gigantesca ofensiva da direita. E se nós observarmos que um latifundiário conservador apoiado pelos Estados Unidos, como Juan Orlando Hernández em Honduras, está a ponto de deixar o governo acusado para uma corte de Nova Iorque de narcotraficante, em que as cortes de Nova Iorque exercem uma extraterritorialidade que encontram os acordos na classe dominante latino-americana, uma recepção completa, camarada Latuf. Essa é uma crise latino-americana. E esse é o primeiro dado que eu gostaria de considerar aqui com vocês. Nós estamos metidos numa crise latino-americana de gigantescas dimensões, inédita, como nós não tivemos nas últimas três ou quatro décadas. As receitas que utilizamos até agora são absolutamente impraticáveis para enfrentar a voracidade dessa crise. Essa é a primeira contribuição que eu gostaria de colocar aqui. É uma pena que nós não vamos ter o debate, mas fica para a atividade de vocês em seguida. O segundo aspecto é que a crise, aqui no Brasil em particular, a despeito de uma tradicional lentidão brasileira, está encontrando uma aceleração gigantesca. O Brasil está numa aceleração da crise extraordinária. E na cabeça dessa aceleração se encontra esse proto-fascista que ocupa a presidência da República, com um conjunto de generais vende-pátria, que começa na vice-presidência e chega no generalato brasileiro, na sua grande maioria. Esse proto-fascista está fazendo um governo absolutamente exitoso para as classes dominantes. Enganam-se aqueles que acham que esse é um governo trapalhão, que esse é um ministro sem rumo. Esse governo está conseguindo todas as conquistas que quer no terreno da economia, do Estado e no debate da cultura. Está à frente de tudo que eles estão fazendo. E, portanto, quero adiantar aqui uma hipótese que é não pensem que Bolsonaro é uma figura passageira. Comecem a trabalhar com a ideia de que, no lugar de um proto-fascista, não virá um condottiere mais aplumado. Vamos trabalhar com a hipótese de que ele veio para ficar. É terrível, mas nós temos que considerar que o exercício do poder não é belo, não é lúcido, não é culto. Nós não seremos governados por Shakespeare, nem por Goethe, nem por o meu estranhado Lima Barreto. Nós não poderíamos ser governados por uma figura trágica, uma figura grotesca. O exercício do poder não pode ser exercido por um sociólogozinho da USP de quinta categoria, como é Fernando Henrique Cardoso. É preciso entender a natureza do poder. É preciso entender a natureza da crise brasileira. E essa crise criou uma coesão burguesa extraordinária. Essa coesão burguesa está firme. E é por isso que o governo Bolsonaro tem um apoio tremendo naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, na Corte Suprema e na mídia. Na mídia. Eles estão manufaturando a opinião pública naquilo que é essencial, naquilo que se chama o núcleo racional do governo, que são as medidas de Paulo Guedes. E a reestruturação desse capitalismo, que colocou para a lata do lixo toda e qualquer concepção desenvolvimentista, todas as ideias de que pode ter uma nova coalizão de classes, etc. A burguesia não está mais interessada nisso. A Ford acabou de dizer aqui, bye bye Brasil. E isso que o desenvolvimentismo de um Ciro Gomes lamenta com lágrimas, a desindustrialização, não é mais viável. Como não é mais viável a metáfora moralista de Lula de colocar os pobres no orçamento? Não há orçamento no capitalismo dependente e rentístico que hipoteca 50%, 60%, 70% do orçamento no pagamento religioso da dívida. E o que está fazendo Paulo Guedes? Uma redefinição do Estado extraordinário que vai permitir o endividamento ainda maior do Estado brasileiro. E uma potencialização ainda maior do rentismo, que não é um especulador, um agiota que ganha todas as frações, o latifúndio, os capitais comerciais, o capital industrial residual e os banqueiros que dirigem a orquestra, camarada Latour. Essa máquina azeitada pelas finanças está produzindo um capitalismo dependente que eu chamo de rentístico. Esse capitalismo nessa modalidade que quer, no fundo, já está promovendo uma equiparação dos salários brasileiros aos salários mexicanos. Aqueles que hoje equivalem a 25% do salário. A classe operária mexicana recebe 25% do salário que nós recebemos aqui. Por isso, o dado de concentração de renda e de riqueza patrimonial nunca deixou de crescer de 94 para cá. Jamais. Toda essa lorota da diminuição da desigualdade não tem sustento nos dados. Desde 94, a desigualdade de renda e a desigualdade de propriedade cresce no Brasil. É algo trágico que nós não podemos mais ocultar e temos que verificar qual é a consequência disso. A consequência é que essa coesão burguesa decidiu que precisa de um novo regime político. E está operando. Desde que a presidente Dilma aprovou a lei antiterrorista e todas as medidas que estão aí. E mais quatro ou cinco projetos de lei que estão no Congresso Nacional. Entre eles, o PL 1595. E todas essas formas de monitoramento e de criar instrumentos jurídicos necessários para reprimir a classe trabalhadora e o nosso povo no conjunto de todas as formas possíveis. Isso já está em curso. Então, o Congresso dos Policiais Antifascistas tem que entender que a transformação de um regime político é absolutamente indispensável agora. Esse regime político, essa transformação já está em curso. Já está em curso manufaturando a opinião pública desde bordões tão trágicos e simplórios mas que pegam de que bandido bomba, bandido morto e que a impunidade está colocada aí até mecanismos muito mais sofisticados de controle da vida individual e da vida política e de criminalização de colocar tudo como organizações criminosas entre nós. Nós não estamos vivendo num período fascista um período fascista nós tínhamos que ter elementos de segurança para realizar um evento como esse mas isso está colocando um desafio extraordinário para o movimento policiais antifascismo, Zacone mas para o conjunto das organizações da classe trabalhadora brasileira que não estão atentos a essa temática e ao conjunto dos partidos políticos que tampouco estão atentos a essa temática e nós precisamos saber que essa aceleração da crise pode nos pegar de calças na mão essa é a questão eles têm um projeto a classe dominante brasileira tem um projeto claríssimo e Bolsonaro está na vanguarda desse projeto sabe como é que eles atacam? eles estão atacando o Congresso Nacional todos os dias eles atacam o Supremo Tribunal Federal todos os dias eles atacam a mídia todos os dias e não cabe à esquerda brasileira defender esse sistema nós não podemos confundir o sistema uma democracia que é uma realidade histórica a ser conquistada pela mão dos trabalhadores com a defesa de um regime podre como é o que nós temos o regime que nós temos é um regime podre que não merece a nossa defesa e se nós já identificamos elementos de fascismo entre nós e eles são muito contundentes desde sempre e cada vez mais definidos nas suas formas culturais nas suas formas estatais nos corpos policiais etc nos tribunais, no Congresso, na opinião pública na mídia, no jornalismo, na cultura Latuf é preciso saber que nós não podemos defender esse sistema por quê? porque a maioria do povo sofre com esse sistema e se sairmos nós em defesa desse sistema nós vamos entregar o povo para um proto-fascista como Bolsonaro eles estão divididos do ponto de vista partidário mas eles estão coesos do ponto de vista político por isso esse bordão dentro da ordem contra a ordem coloca algo fundamental para nós não é mais possível pensar o destino dos policiais antifascismo exclusivamente como política pública é preciso ter uma dimensão agora muito clara que ter governos não é ter poder a diferenciação de Lenin de Marx e de todos os clássicos de que governo não é poder é absolutamente indispensável observem duas tragédias latino-americanas como a presidente Dilma desceu da rampa do Planalto sem oferecer resistência e como Eva Morales e Sebastião e Álvaro Garcia Lineira que publicou pela expressão popular as forças criativas da revolução saíram da Bolívia renunciando à presidência da república sem ter sequer a polícia militar sob controle o que que significa que aquilo que Álvaro Garcia Lineira teorizou como um governo dos movimentos sociais fracassou é um fracasso histórico que nós temos que admitir como tal Zacón e isso coloca um drama para todos aqueles que estão no movimento dos policiais antifascismo para todos aqueles que podem deter cotas de poder e na hora da disputa exercer esse poder sem vacilação nenhuma tal como a direita sob controle das embaixadas dos Estados Unidos na América Latina instrumentaliza um exército instrumentaliza os corpos policiais e atuam sem vacilação isso é uma lição trágica acabou de acontecer na Bolívia acaba de acontecer na Bolívia e nós temos um presidente da república como Eva Morales um índio velho um dos nossos que lamentavelmente não só renuncia o mandato que só venceria em janeiro como desde o México pede para o povo não resistir e o povo desce del alto e desce de um conjunto de regiões para enfrentar com suas próprias forças algo que um governo que demorou 13 anos 9 meses e 18 dias não armou para enfrentar um golpe de Estado a realidade latino-americana é muito mais trágica porque o contexto e o contorno fascista que se avizinha para o Brasil é muito eloquente para que seja para que seja desconhecido por isso o movimento de policiais antifascistas e com presença em vários estados da república é um movimento estratégico no Brasil hoje mas para isso os policiais vão entender que se querem fazer políticas públicas se querem pensar em governos progressistas que já não basta para enfrentar a crise brasileira terão que ter um projeto de poder e essa é a questão que eu queria dedicar aqui os últimos minutos dessa minha intervenção até agora toda a esquerda brasileira se dedicou a pensar em governos essa fase na América Latina está extinta não é possível pensar mais projetos de governo se juntos imediatamente de mãos dadas já não se pensar um projeto de poder político esse projeto de poder político tem que estar assentado nas amplas massas da classe trabalhadora e na nossa juventude não pode ser uma coalizão de movimentos sociais essa mesmo que fracassou na Bolívia movimentos sociais são absolutamente indispensáveis como respostas das demandas da vida mas não fazem revoluções e não tem capacidade de enfrentar um governo proto-fascista a não ser em condições muito adversas e menos ainda derrotar um projeto proto-fascista que está em curso na sociedade brasileira com tensões em vários países da América Latina não se iludam a despeito das diferenças que podemos ter com o governo de Maduro na Venezuela uma derrota do governo de Maduro significa a implantação de uma matança na Venezuela sem dimensões no próprio país como nós estamos vendo as repressões no Chile e como nós estamos vendo as repressões na Bolívia então esse é um quadro dramático que aqui no Brasil já estão montando todo o cenário para um exercício dessa natureza e é por isso que para pensar governos porque dá uma miséria na política brasileira uma miséria todos só pensam na urna e não pensam nas condições de bancar governos que teriam que se dedicar a fazer grandes reformas no que? na economia e no Estado não se trata de adotar uma pauta de ordem moral há um problema sério no Brasil a direita reduz a política moral e coloca no centro da preocupação a corrupção por isso um canalha como Sérgio Moro é um queridinho das classes médias endinheiradas essa redução da política moral pela direita encontra o seu paralelo na esquerda uma espécie de gestão moral da pobreza cuja expressão pode ser dos programas sociais que nós tivemos até hoje na história do país não se redime a miséria a violência e a exploração do nosso povo com políticas públicas tão modestas como nós tivemos até agora a dependência do subdesenvolvimento que produz uma riqueza gigantesca que concentra poder propriedade e dinheiro na mão de cada vez menos gente produz com muito mais velocidade o número de pobres miseráveis explorados no outro lado não há política pública que possa diminuir esse fenômeno do Iapoque ao Chuí os dados do México produzidos pelo tratado de livre comércio com os Estados Unidos do Canadá e aqui na lentidão da administração petucana do plano real ou depois desse liberal e corrupto Michel Temer e agora desse proto-fascista Bolsonaro com seu ministro ultraliberal office boy dos banqueiros internacionais que é Paulo Guedes está colocado um quadro para nós meus camaradas é uma hora também luminosa porque agora vamos como diz o ditado mexicano separar os homens e os ninhos a lucidez da inocência agora nós vamos ter que agarrar ele toro por los cuernos agora nós vamos ter que ver o que de fato está acontecendo a política não pode ser a festa eleitoral que os liberais saúdam toda hora e nós não podemos considerar que podemos ter vitórias eleitorais como consideramos na última eleição quando sobe para a presidência da república um proto-fascista no contexto de um proto-fascista na presidência da república tudo nós perdemos essa é uma questão essencial para todos nós então agora pensar política pública e a política de segurança e a política dos direitos humanos todas elas só se nós tivermos um projeto de poder isso significa que nós temos que pensar que a conjuntura brasileira a despeito das nossas preferências está unificando nós estamos trabalhando numa lógica das situações extremas na América Latina eu nunca vi na história latino-americana estudando uma esquerda tão desarmada para esse tema nunca vi estudando na América Latina uma esquerda tão despreparada para o tema do poder político e para o poder repressivo do estado burguês é espantoso porque no outro lado a aceleração da crise a gente coloca as classes dominantes com sangue nos olhos contra o nosso povo e o nosso povo sendo ludibriado levado na boa fé por pequenas eleições por pequenos governos um governo estadual um governo municipal pela mesquinharia da eleição dentro de um sistema que está carcomido o principal dado desses anos todos é o número de brasileiros que não votam que se abstêm que votam em branco que votam nulo eleição presidencial após eleição presidencial cresce o rechaço ao sistema é gigantesco e não encontra a tradução nas filas da esquerda daí que se coloca para nós o tema da revolução brasileira quando nós colocamos a circular isso novamente não estávamos inventando nada obviamente nós estávamos pegando minha querida Janaína uma bandeira que estava colocada no canto que andava esquecida e o que nós queremos formular com isso é que agora meus estimados camaradas um movimento de policiais antifascismo terá que inscrevê-los todos como soldados da revolução brasileira essa é uma questão essencial nós para discutir a política pública essa que mata impunemente que sabe que tem e que eles lá no congresso começam a colocar instrumentos jurídicos para torná-la ainda mais imune toda essa gente nós vamos ter que discutir dentro de um projeto revolucionário é isso que vai fazer com que o movimento policiais antifascismo entenda a aceleração dessa crise e atua em consequência que todos vocês se transformem em soldados da revolução brasileira que esse movimento antifascismo se transformem não no movimento de resistência mas no movimento de vanguarda de avanço sobre aquilo que já está entre nós e que ou é traduzido pelas classes populares ou nós seremos devorados pelo monstro muito obrigado muito obrigado Obrigado.